O Jornal da Vitoriosa vai mostrar agora uma denúncia de falta de respeito ao cidadão. A nossa equipe de reportagem, durante toda a manhã, acompanhou um cadeirante percorrendo as principais ruas da cidade. O que você vai ver agora é uma pessoa tentando garantir o seu direito de ir e vir. Mas no meio do caminho estava um grande obstáculo, o desrespeito. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Em Tio Tava, a situação desta rua também é semelhante à da letra da música. Não tem asfalto, não tem calçada. Mas o que não tem a menor graça e não dá para brincar é com a realidade vivida pelos moradores da Rua Sexta do bairro Natal. Além da falta de infraestrutura, no meio da rua é possível encontrar uma grande diversidade de lixo e entulho. Situação que prejudica quem passa e principalmente quem mora aqui. Para a dona Edsonina, que é cadeirante, a situação fica ainda pior. Tem dia que eu saio chorando, porque não é fácil. Para me tirar minha esposa daqui, não tem nem jeito, né? O dia que chove, tem nem jeito de tirar daqui. Tem que esperar enxugar para tirar daqui, né? Mas a dificuldade da pessoa com deficiência física, principalmente o cadeirante, não está apenas em locais que não tem asfalto. Aqui, no centro da cidade, os obstáculos são inúmeros. Depois de um acidente de moto há dois anos, Bruno perdeu o movimento das pernas. Desde então, ele vem enfrentando várias barreiras quando sai de casa. Fomos acompanhar o jovem em algumas ruas no centro de Ituiutaba. Assim que saímos, já encontramos este obstáculo. Por causa das divisões na calçada, a cadeira não conseguia deslizar. A primeira rampa de acesso foi preciso uma ajuda, porque ela está sem inclinação correta. A segunda estava destruída, além de um carro estacionado impedindo a passagem. Mas esse problema foi flagrado em vários pontos da cidade. Assim que Bruno estava atravessando a faixa, um veículo parou. Mas por pouco, outro não provocou um acidente. Quase dois anos de lesão. A minha maior dificuldade é transporte público, não é 100% adaptado para o cadeirante em Ituiutaba. E o caso das rampas, do acesso a você entrar em uma loja, não tem um espaço adequado para o cadeirante se locomover dentro da loja. E até mesmo o espaço das rampas, de estar subindo nas rampas, que eu acho que não são adequadamente adaptadas para o cadeirante. Porque são muito íngremes e eu tenho muita dificuldade de subir ou descer nelas sozinhos. Algumas lojas no centro de Ituiutaba também não estão adequadas para receber o cadeirante. De acordo com dados da Associação dos Deficientes Físicos, no município existem cerca de 600 pessoas que enfrentam essas dificuldades diariamente. Hoje tem uma dificuldade muito grande para aqueles que têm talvez um veículo automotor, que tem as questões dos pontos de parada para o deficiente. E tem também a sensibilidade dos transportes urbanos, quer dizer, na condição que tem o elevador em alguns ônibus, 80% hoje praticamente já tem o seu elevador. Mas ainda falta muito ainda, tem muito a desejar ainda, a questão dos pontos de ônibus. Tem que se adequar à questão da calçada com a porta. Então tem muita a desejar ainda.